Lá vai Fluminense com o Calegari, o Calão tá pedindo, passa pro campo, ele tem, ele tem, ele tem... Fluminense! GOOOOOOOL do Fluminense! Cano, é o sortudo da camisa de número 14, faz o segundo gol do Fluminense! Calegari tava campeando com ela, tava carregando a menina, passou pro Cano, e o Cano só fez o trabalho de empurrar brasileiros do Flamengo! Boa, 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 Cano, que é o cara, bicho, e no placar você confere... Fluminense! Fluminense tem, 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 tem o que? Tem dois! Flamengo! Flamengo tem, 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 tem o que? Tem nada!